Gente, olha que carrinho maravilhoso! Best Friend da Kiko. Ele é todo aconchegante, muito aconchegante. Barra frontal, removível. Assim facilita você colocar a criança. A capota, ela é super extensível. É só abrir o zíper. Não, olha o tamanho da capota. Protege super do sol. Ah, e deita. Olha, que legal. Tem uma alavanca aqui. Você deita. Só ajeitar aqui. E olha isso. Fica deitadinho o carrinho. Olha. Maravilha. E aqui também você pode ajustar apertando este botão. Fantástico. Não, e pra quem gosta de fazer aquelas compras no mercado? Olha o tamanho de cesto. Maravilha esse carrinho. Maravilha.